Hoje, o prefeito passou algumas diretrizes aí pro povo se adaptar a partir de agora. O transporte coletivo e assim por aí. Tá no ponto? Vamos ver como é que foi a reunião hoje, em que o prefeito chamou parte da imprensa, o secretariado, pra poder passar as novas regras agora. Vamos ver. Na reunião sobre as ações de prevenção do coronavírus, ficou decidido que todos os eventos públicos de grande porte devem ser cancelados. Também fica proibida a aglomeração de pessoas em bares, restaurantes e calçadas. A Guarda Municipal fará a fiscalização. Todos os eventos estão cancelados. Nós temos que evitar a aglomeração das pessoas. Aqueles eventos que já foram autorizados, a prefeitura está suspendendo a autorização e não emitirá autorização para os novos. Os eventos culturais, os eventos esportivos, todos os eventos. Por enquanto, as aulas na rede municipal de ensino em Maringá não foram canceladas e as faltas são facultativas. Mas a Secretaria de Educação orienta os pais que podem ficar com as crianças em casa durante um período integral, não levem os filhos para as escolas. A Secretaria também vai trabalhar com kits, cartilhas de orientação sobre como combater o coronavírus. Vamos reforçar o envio de kits de higiene para todas as nossas unidades. A recomendação também da questão de manter as portas abertas, janelas abertas. Mas quem puder, nesse momento, que fique com seu filho em casa, evitando a aglomeração. O que vai estar suspenso de imediato são as aulas para educação de jovens e adultos. As visitas nos asilos foram proibidas. Cinco UBS serão transformadas em ambientes de emergência. A Secretaria de Saúde vai trabalhar com o sistema de SUS domiciliar. Ou seja, em pacientes de risco, os atendimentos serão realizados em casa. A recomendação da Prefeitura é que todos os trabalhadores gestantes, acima de 60 anos, trabalhem nas residências. A gente sabe que o grupo maior é o grupo de risco idoso. A gente tem que evitar que essas pessoas fiquem doentes. Porque se eles ficarem doentes, eles vão procurar o sistema de saúde e aí vai inchar ainda mais. Já organizamos para reduzir as nossas cirúrgias eletivas, para diminuir o número de ocupação de leitos, para que tenha leito na utilidade. Vamos recomendar aos hospitais privados que reduzam o volume de cirúrgias eletivas. Vamos, essa semana, organizar um treinamento, uma simulação realística de um atendimento com o SAMU lá na casa de uma pessoa que tenha suspeita de corona, até chegada numa UPA, chegada num hospital, para a gente entender o processo e possíveis falhas para que possa ser corrigido. A comissão orienta para que os cultos e missas e qualquer manifestação religiosa com um grande número de pessoas sejam cancelados. A prefeitura não é, ela não tem competência para determinar isso. Nós vamos respeitar as independências de cada religião, porém, sugerindo que suspensa os encontros, as missas e os cultos. Os passageiros que desembarcam de outros países no aeroporto terão que ficar em isolamento pelo menos sete dias. Temos casos de pessoas que fizeram contato com outra pessoa que estava positiva e que não viajou para fora do país. Então, já tem investigação de pessoas que não viajaram e sim que tiveram contato com pessoas que viajaram e que tem caso positivo, por isso que a gente está monitorizando. Maringá está com 11 casos suspeitos de coronavírus. Seis foram descartados e cinco aguardam o resultado. Nós, em Maringá, não temos a transmissão comunitária e nenhum caso confirmado. Mas, pelo que vem acontecendo em outros países, aconteceu no Brasil, São Paulo e no Rio, provavelmente o Paraná, em algum momento, deva ter casos comunitários. E aí é o que nós estamos organizando para evitar esses casos comunitários. É, o comunitário é quando não veio de fora, não é importado, já está transmitindo entre a gente aqui mesmo. Agora, uma coisa que eu ouvi ontem, que aí sim eu fiquei um pouco mais preocupado, é que às vezes a pessoa é contraída, ela está com o coronavírus, o Covid-19, seja do jeito que você quiser, só que tem um detalhe, ele não tem nenhum sintoma, ele não tem tosse, ele não tem febre, ele não tem indisposição, ele está numa boa, mas ele está transmitindo o vírus. Aí eu fiquei preocupado. Porque se o cidadão está tossindo, ele está com febre, está mal, isola. Mas se o cara está numa boa, astral e não sei o quê, e está passando a doença. Então, aí o negócio é de se preocupar. Eu fiquei muito cabreiro com isso aí. Hoje, a gente recebia uma informação que o Paraguai não estava aceitando.